Chegou mais três carradas agora, tá vendo? Mais três carradas. Duas ali e essa daqui, ó. Aí nós vamos despejar ali embaixo, pessoal. Olha aí, pessoal. Material aqui é boa, pessoal. Hoje o prefeito botou para lascar a mesa, pessoal. Já vai com umas nove carradas, uma coisa assim. Nove carradas só para esse trecho aqui, pessoal. Olha, esse trecho aqui de freixeira. Tá vendo, pessoal? Esse é o prefeito Diogo Alexandre, pessoal. E Sandro de Gaúcho, vice, é duas fieiras, pessoal. Tá vendo, ó. Nove carradas só para esse trecho. Estão aproveitando a estiada, pessoal. Porque está um tempo bonito, bonito mesmo. Olha aí, pessoal. Lá vem ele ali devagarinho, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí. O motorista aí é desenrolado tudo, pessoal. Aí é uma fieira. Olha aí, pessoal. Vai descendo aqui, pessoal. Vai descendo aqui. Daqui a pouco eu mostro mais a vocês, ó. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. É a prefeitura de Xangande. Prefeito Diogo Alexandre, pessoal. Olha aqui, ó. Retopado, pessoal. Aqui é retopado. O motorista aqui é desenrolado, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Arranho, pessoal. Prefeitura de Xangande, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre. Aqui, pessoal. Arranho, pessoal. É, pessoal. Aqui é assim, ó. Prefeito Diogo Alexandre virado na gota aqui, pessoal. Diogo Alexandre, santo de gaúcho, pessoal. Aqui é topado, pessoal. Olha aí, pessoal. Já chegou uma... Uma nova carrada de cor de pedra hoje, pessoal. Básica. Tá vendo, ó. Aqui não tem boquinha, não, pessoal. Aqui não tem boquinha, não. Olha aí, ó. Olha aí, pessoal. Serra Prefeitura de Xangande, pessoal. O prefeito Diogo Alexandre virado na gota aqui, pessoal. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, pessoal. Prefeitura de Xangande, pessoal. Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Pronto. Olha aí, pessoal. Vai buscar mais outra agora, pessoal. Vai buscar mais outra agora. Olha aí, pessoal. Espinho que pode pedra retada, pessoal. Olha aí, pessoal. Tô ali, pessoal. Tô aqui, ó. Aí vai colocar mais outra aqui em cima, pessoal. É três carradas que tem ali agora. Tá vendo? Essa é a Prefeitura de Xangande, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre virado na gota aqui, pessoal. Santo de Gaúcho e Diogo Alexandre. Ela ali é duas esferas, pessoal. Tá vendo, pessoal? Vamos ver a outra, né, pessoal? Olha aí, pessoal. Lá vem a outra agora, pessoal. Lá vem a outra. Tá vendo, pessoal? Essa firma é forte, minha, pessoal. Essa firma é forte. Essa é de Vitória, pessoal. Firma forte. Tá vendo? Olha aí, pessoal. Essa é a Prefeitura de Xangande, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre virado na gota aqui, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre. Eu vi, se é santo de Gaúcho, pessoal. Aí é duas esferas. Tá vendo, pessoal? Olha aí, pessoal. Pronto, valeu. Pronto. É, no meio. Depois bota outra ali em cima. Aê. Aê. Olha aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Prefeitura de Xangande, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre. Olha aí, ó. Mais pó de pé daqui, pessoal. Mais pó de pé daqui, ó. É topado. Aqui é prefeito. Olha aí, pessoal. Olha aí. É, pessoal. E o coelho cobrindo, pessoal. Olha aí, ó. E pó de pé da retalha, pessoal. Fica aqui, ó. Prefeitura de Xangande, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre. Virado na gordura aqui, pessoal. Olha aí. Pronto. Olha aí. Olha aí, pessoal. Valeu. É, pessoal. É. Valeu mesmo, pessoal. Olha aí. Vamos ver a outra agora, né, pessoal? Vamos ver a outra. Olha, pessoal. Lá vem a outra lá, pessoal. Isso é aqui em Freixeira, pessoal. Aqui no... Para fazer o caçamento, pessoal. Olha aqui, ó. Isso é a prefeitura de Xangande, pessoal. Prefeito Diogo Alexandre, pessoal. E o vice Sandro de Gaúcho, pessoal. Olha, é um trecho de 10 quilômetros de caçamento, pessoal. De Xangande ao Ralhando, pessoal. Ralhando é um hotel que tem lá na Maiadinha, pessoal. Para vocês que não conhecem. Aí o caçamento se encerra lá, pessoal. Dá 10 quilômetros, pessoal. 10 quilômetros. Vamos ver ela chegar aqui agora, né? Lá vem ela aí, pessoal. Lá vem ela aí, ó. E aí, aqui, ó. Tá bom! Tá bom! Aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Olha aí, pessoal. Tá vendo, pessoal? Isso é a prefeitura de Xangande lutando para lascar, pessoal. Tá vendo, ó? Ah, pessoal. Aqui não tem goquinha, não, pessoal. Olha aí. Prefeito Diogo Alexandre virado na goda aqui, pessoal. E Santo de Gaúcho e os vereadores, hein? Xangande tá lutando para derreter, pessoal. Isso é uma obra, pessoal, de 10 quilômetros de caçamento, pessoal. 10 quilômetros de caçamento, pessoal. Quebra aqui, ó. Olha aí. Olha aí, pessoal. Olha aí, ó. Prefeitura de Xangande, pessoal. Olha aí. Ligado na goda. Olha aí. Valeu! Valeu! Olha aí, pessoal. É, pessoal. Aqui é assim, pessoal. Tá vendo, pessoal? Valeu. Olha aí, pessoal. Pó de pedra arretada, pessoal. Material aqui é boa, pessoal. Tipo aqui, ó. É. É de pai, meu pai, mãe. Caçamos de pó de pedra, pessoal. Agora, material não falta mais, não, pessoal. Tá vendo, ó? É um pó de pedra arretada, pessoal. Valeu, pessoal. Tem que aproveitar essa estiada. Diogo diz que tem que aproveitar essa estiada para optar o material, pessoal. Porque senão não der essa ladeira aqui. Tá ok, pessoal? Valeu, pessoal. Obrigado mesmo, pessoal. Valeu mesmo. Então elas vão embora. Eu acho que hoje elas não tremeram, não, pessoal. Já é quase quatro horas da tarde ou mais. Valeu!